Para dormir no ponto, nossa viagem começa em O Rei do Gado, a bordo do ônibus da dupla Pirilampo e Saracura. Muito antes dos sertanejos, a família Dóremisa encarava as estradas com seu buzum psicodélico. Na traseira, o aviso, mãe prudente e nervosa ao volante. Priscila, a rainha do deserto, apresentou o Drag Móvel, um ônibus adaptado para o universo GLS. Por onde andou, foi um escândalo. Do deserto australiano para o litoral baiano. Em Tieta, Elias Glazer ia para cima e para baixo com sua marinete, carinhosamente apelidada de princesinha. Já Nelson Rodrigues não perdoou o comportamento caliente da dama do lotação. A moça dos motoristas é Sandra Bullock. Dirigindo um ônibus com uma bomba relógio ligada, a moça acelerou o turbo, atingindo a velocidade máxima. Parecia até o trânsito carioca. Só faltou voar, mas foi o forro. E para finalizar nossa viagem, nada melhor que o confortável buzum em dia de praia. Olha o ponto final aí, motorista. Não podemos nos distanciar do povo. Gostei um cara que atrasa a mãozinha nem um pouco distanciada da minha bunda.